Olá comandantes bem-vindos ao suzerain que é o suzerain o suzerain é um jogo onde nós temos que gerir um país não é nós somos os políticos só que é um jogo baseado em texto e esse texto está todo em inglês o jogo neste momento não está traduzido para mais língua nenhuma está inteiramente em inglês portanto para jogarem vão precisar do nível algo elevado de inglês por falar em inglês a nível de inglês vocês quiserem aprender inglês online comigo um vocês vão ter aí o meu link na descrição do site com mais informações preços inscrições essas coisas todas portanto se quiserem é só dar lá uma olhadela e depois nós combinamos aí uma altura e vamos começar a aprender inglês com videojogos que vai ser engraçado por isso nós vamos começar esse jogo eu fiquei só 10 minutos para ver como é que era neste primeiro episódio nós vamos fazer a nossa personagem Ok vamos escolher fazer a história que nós queremos até sermos adultos e possivelmente quando somos adultos nós ficamos o presidente do país eu acho que é uma coisa assim mas hoje nós vamos tomar aqui algumas decisões que vão influenciar o nosso futuro e o ar mais levemente é uma frida e o armário flash burning like a rosa manaites e o armário country portanto isto é um jogo sobre países patriotismo talvez e eu não consigo comparar a nada ok porque é um jogo bastante único e portanto aqui em cima vocês estão a ver esta barra 1908 a portanto isto é a barra do tempo à medida que nós vamos avançando no tempo e nós basicamente não estamos estamos a nascer julgou em 1908 e nós estamos num país chamado swordland que neste momento é um kingdom é um reino e nós abrimos os olhos neste país neste mundo e nós viemos do que é de uma família rica da cidade de uma família de classe média em um sorte de uma família pobre em Deir e vamos por classe média e nós por já ainda não sabemos como é que isto vai impactar no futuro não é e os nossos pais chamar-nos António com uma única portanto a única criança não é não temos irmãos e eles são são a trabalhadores públicos não é nós a nossa infância não foi nada de especial a vida não era muito muito má e aí fomos sobretudo o suficiente para ir para uma boa escola pública e é mas havia brigas frequentes na família reino na nossa casa que nos faziam sentir um bocado estressados não é porque nós percebemos o António vem é o nosso nome e vamos até 1923 durante a aula de história da campainha toca ninguém esperava e toda a gente estava a tentar perceber o que é que se passava e o diretor da escola anunciou que estava a ter uma revolução histórica então daqui me dá moço no morro já não éramos um reino agora essa República de de Sordland nós temos que decidir o que é que vamos fazer aqui não é e nós nem percebemos bem o que é que estava a passar nós estávamos eu estava apenas contendo não é ter o dia para mim a nós estávamos um pouco preocupados eu diria que uma revolução destas é um pouco preocupante não é não sabem o que é que vai acontecer vai vir algum caos não sabe vamos estar um pouco preocupados e andamos mais três anos e a e nós conseguimos a graduação com boas notas da Universidade já temos o canudo é e tivemos a e a não desculpa nós entramos para a Universidade assim aqui é com boas notas portanto nós podemos escolher o que é queremos estudar podemos estudar direito na Universidade de de Hallsort podemos estudar economia na Universidade de La Cavan ou História na Universidade de Dair e eu já não lembro da que nós deixamos mas eu vou para economia o que é para a gente aprender a ganhar dinheiro com batatas a de unida forci e eu atendo lecture o professor David Wissi e os abel não diplomates from the foreign minister and the son of the President Ok então o nosso presídio o nosso professor era o filho do presidente e o diplomata conhecido e after observing the hall in silence explain why a marca de economy is better option for Sorland portanto ele explicou que uma economia do mercado ou seja uma economia mais liberal menos comunista é a melhor opção para Sorland eu argumento que o sistema onde os preços são fixados e os serviços são determinados pelo mercado é melhor Ok e nós acredito nós concordamos com esse princípio nós questionamos o que é que não está a ser ensinado ou nós só nos preocupamos em ter boas notas para os exames e é e também moldar-nos no futuro não é se calhar nós vamos dizer que sim concordamos com a economia do mercado porque somos presidentes do futuro eu queria ter uma economia uma economia do mercado os soldados entraram no campus Ok já começa a ver porqueria e antes da primeira eleição a Ok porque então o reino passou a república mas até aí não havia eleições vamos ter primeira lição a ficar buscados não é com os homens os soldados virem aqui é e um grupo de estudantes começou a protestar junto com o nosso amigo Peter Vector nós decidimos protestar ou retirar-nos dos confrontos e bem nós nós temos que estar nosso país não é eu acho que vamos protestar bom então um dos oficiais fez um anúncio o general Luderino declarou a lei marcial para restaurar a administração e por favor vão voltem para os vossos quartos e nós juntamos aos estudantes que marcharam a e até o grupo a grande de soldados e de repente os soldados começaram a investir em nós e o que o estudante caiu a e foi atropelado não é foi pisado por toda a gente e toda a gente começou a fugir e nós fugimos também ou nós ficamos ali para se está toda a gente a fugir não é mas olha um cobrado vive com o herói morto nós nós fugimos também e a não é portanto os outros foram apanhados mas nós tivemos sorte de escapar foi um mau ano e estamos em outubro de 1927 a maioria dos estudantes e professores estava em oposição portanto esta este golpe militar que foi é por isso lá reivão que a nossa universidade é agora alvo do regime militar que se que se instaurou não é aí de no antes da idade e certo join porque nós não queríamos ficar à parte disto e decidimos juntar-nos é um grupo de direitos humanos ou associação estudantil ou um grupo de debate político vamos associação estudantil E aí eu te cansava se focação em crise em um grupo de estudantes envolvimento ainda campos along with partake ainda budget não quer ser nosso trabalho era a aumentar o envolvimento dos estudantes no campus e até na no seu orçamento through proactive a participação e o game budget management and leadership skills pronto como nós participaram nisso nós ganhamos alguns pontos alguns skills na hora em orçamento e em liderança deve ser muito bom para nós numa dessas reuniões o Peter que era o nosso amigo lembram-se a deu-nos a conhecer um dos uma das suas amigas que era a Mónica que era uma voluntária na liga das mulheres de sorte sorte só diz que deve ser de sorte lá no que é o país não é e nós ficamos imediatamente atraídos para a inteligência beleza ou diligência dela portanto eu acho que isto aqui vai moldar o tipo de mulher que nós queremos queremos uma mulher bonita e inteligente ou quando ele o dirigente o que é que nos vai dar mais jeito não sei vamos fazer diligente E aí a política de charge environment led you to portanto naquela altura é o ambiente tava muito politizado e nós acabamos por nos juntar aos socialistas Red Youth aos nacionalistas Young Swords ou não ficamos em uma associação política e para entre estas duas eu prefiro não ficar em nenhuma E aí nós estamos agora em 2000 em 1928 a da radio relay data com o ministro general general ricard surrounded Lutheran and his troops de mandarin their surrender portanto aqueles tipos que estavam a que era a nossa universidade agora estão cercados pelo general comunista ricardo o bem refio seus rejeitaram a rendição e começaram a portanto começou uma guerra civil basicamente no país e o de escudo livre de arma e o site em montes themselves nem conseguimos acreditar que o exército está a voltar entre eles isso Orlando ficou um caos pois eu tinha razão para estar preocupado e o da Clash as escaleta nem eu fui em tua full-blown Civil War da Horas mais de um mais o mais o leite yourself for o while Mônica Alpi o copo é logo ruby Twin da tua viu ao eva e tuas difficult time for love pronto sou guerra civil a Mónica ajudou-nos o caos tem que terminar e andamos mais um ano na república de Sorla de 1929 da carismático não tá aqui no sol orcas feita de dançar um corpo em brote dentro da caos portanto este tá aqui tá aqui no sol parece que é outro coronel fez um golpe de Estado terminou caos e eu escreviu uma nova Constituição e restaurou a a estabilidade das pessoas viram como Salvador eu formou a Sorla o partido de Sorla Unido e entrou na corrida presidencial como um candidato das primeiras eleições de sempre portanto vamos lembrar do nome tá aqui no sol nós votamos por ele ou não votamos já vamos votar por ele e do partido eu ganho as eleições com uma larga maioria e depois nós nos licenciarmos a continuamos a ver a Mónica e ela queria casar contudo chegou uma carta do exército chamando-nos para o serviço militar obrigatório estava na altura de servir na os nossos deveres e vamos mais um ano estamos agora agora em 1930 na região Bérgia Ok a guerra civil a a toquei o nosso vizinho chamado o Ellen tem agora uma guerra civil e nós vemos que eu acho nós temos a fronteira e a o major Iosef lanceia ordenou-nos para liderar um esquadrão numa missão de patrulhamento fronteira estava muito frio naquela noite de inverno e nós começamos a marchar saímos do nosso Gomer outposte o que é para nós estamos na fronteira com este país que está numa guerra civil e tá frio e depois muitas horas a marchar nós ouvimos barulhos distantes e não conseguimos confirmar a fonte daqueles barulhos e nós fomos para um sítio e não podíamos observar e vimos um grupo de refugiados conseguiu saltar portanto refugiados de vela não conseguiu saltar a portanto a fronteira não é nós podemos mandá-los de volta para o país deles ou deixá-los deixá-los fugir deixá-los vir para o nosso país como refugiados é hoje que a segunda por ser estas pessoas vão ser nossas amigas no futuro e depois dessa patrulha o Major lanceia aí eu descobriu é portanto descobriu tirou-nos o nosso posto e ficou muito apontado connosco e há um dos nossos membros do esquadrão tinha reportado as todas as nossas ações e depois muitos meses a lavar o chão como a punição e nós voltamos a nossa vida civil e eu não mais um ano 1931 nós e a Mónica decidimos para que as nossas vidas e portanto nós tivemos uma cerimónia ou sorte durante o mesmo ano nós trabalhamos muito arduamente para ter um trabalho bem pago e no partido United Sordland e duas matas modificou tu start your career on a good food because of the refugees incidente para ti o seu menos portanto aquele incidente dos refugiados foi muito difícil para nós mas ainda assim conseguimos um tal trabalho e o que é que nós temos a para trabalhar nós temos que ir working on the rules em parte das vezes espaço de Power porque nós usamos o partido para conseguir um trabalho e a da financial compensation o as do greito peça portanto é o salário que realmente era muito bom para passar esta oportunidade e tu as a best oportunidade de change a country for the better ou era a melhor oportunidade para modificar o país para o melhor e vamos ter a última e nós tornamos um assistente de economia e para um dos membros com a experiência da Assembleia nós trabalhamos bastante até altas horas da madrugada ok fazer muitos reportes econômicos estamos a subir a escada e eu passo mais uns anos 1933 só strength da república para removing the institutions in symbols of da forma Kingdom from society portanto a república ficou mais forte quando as instituições e os símbolos do reino que entretanto já não é reina há muito tempo certo já não reina há dez anos mas agora é que muitas horas dessas instituições foram removidas e então o país teve um grande boom econômico e as pessoas estavam mais frisos do que nunca não é via para estabilidade uma boa economia e verão as eleições e foi decidido que o presente está aqui no sol foi eleito mais uma vez é mais um ano de Abril 1934 Daniel Favio Plano e ainda sabes quando o corpo e vai Ricardo em Finances put you under a lot of pressure não tínhamos agora muitos problemas muita pressão por causa deste trabalho financeiro bater o significante contribution to the economic strategy trigger triggered an invitation to meet President Stark in soul himself of you a key position e o outro become the youngest member of assembly portanto o presidente viu nosso trabalho árduo e e ofereceu-nos a hipótese ficamos o membro da Assembleia seria eu vou assumir aqui que seria uma espécie de deputado mais jovem vamos a ser vamos aceitar Claro ou vamos aceitar com algumas dúvidas vamos aceitar com a e como deputado mais jovem era difícil conectarmos com aquele círculo interno influente precisamos de alianças e trouxemos o Peter que era o nosso amigo já dos tempos de faculdade não é como o nosso braço direito e também deixou nosso filho Frank e que nos deu alguma felicidade e nós sacrificamos trabalho para passar mais tempo com a família ou sacrificamos a família para aumentar a posição do partido a estas decisões não é sempre difíceis E aí é bem vamos sacrificar a família para aumentar para ver se a gente chega a Presidente e a 1941 com Peter nós tínhamos feito grandes coisas para a sedimentar a nossa posição no partido e a mancha em casa a Mónica e o franco sentiram a nossa ausência ao mesmo tempo o presidente sol aumentou a sua autoridade durante os anos e o é que deu causou a strife da parte é pronto começou a causar algum atrito no partido e começaram a saber as as vendas e depois estamos em 45 e o presente sou quase que não conseguia a maioria nas eleições e durante o passado o ano as pessoas estavam mais descontentes cada vez mais descontentes com a corrupção e a pior qualidade de vida é a menor causa foi o neto só não parte e congresso became lauder Ok então o pessoal do começou a United-Sortland começou a pedir um congresso do partido nós vimos da plateia ajudamos o presidente ou juntarmos a oposição é assim suprisante em ego e a corrupção e não sei que nós vamos juntar-nos a oposição interna e vamos para 1946 nós demos o nosso suporte é e o outro Alfonso não quer um governo reformista e talentoso magnata dos negócios que era o maior concorrente é mas é desesperado o presidente sol estava a reunir-se com os membros do partido um mas eu não se reuniu connosco Ok o partido foi muito o congresso foi muito impressionante e começou então a votação para o novo líder do partido nós votamos igual de Alfonso e depois por frutos da contínuos líder votos vão vai Alfonso portanto ganhou durante o congresso que o sol anunciou a sua forma das políticas da política e unidas só que cheguei a das tablas o assustei da canto e abicão incrível e Aritain autoritário portanto nós sabemos que a estrutura que ele tinha montado iria ficar porque o país estava cada vez mais autoritário nós estávamos contentes que o sol estivesse ir embora nós estávamos algo perturbados com a partida dele ou não não queríamos saber o que é que estava lá bem nós vamos estar contentes que eu sou embora e em 46 um mês mais tarde nasceu a filha a Mónica chamou a Diana e ela motivou-nos durante este período menos bom para o partido havia mais eleições e agora o nosso United-Sorland estava com o e o Aldo Alfonso e nós juntamos o partido e fizemos a campanha por ele ou fizemos o nosso máximo para não apoiar não vamos vamos apoiar o E aí e durante as eleições o líder da oposição envolveu-se no escândalo sexual com a empresa com a secretária e diminuiu assim as chances de ele ganhar e é o e o e o Alfonso queria um programa de privatização e ganhou então assim com isso as eleições para o United-Sorland durante os próximos anos que nós fizemos fizemos o máximo para tornar-se orlando um lugar melhor eu tentava subir a escada e a dedicarmos ao sucesso do partido vamos fazer o máximo para tornar o país um local melhor e entretanto já estamos em 51 o Presidente Alfonso fez muitas reformas e é e a portanto os outros partidos e o caso de fortes e basicamente queriam ganhar as eleições em 53 mas a maneira com que o sistema estava feito estava virado para o Alfonso ganhar e nós pensamos que o nosso partido já não ia sobreviver outra crise estamos preocupados com uma recessão econômica e o estávamos preocupados com a nossa reputação ser estragada por estarmos perto do Alfonso bem só Alfonso criou um sistema que não é muito democrático democrático eu vou estar preocupado com a última e junto com o Peter a nossa presença no SP cresceu e nós ficamos a face pronto de uma nova aula no partido e nós tomamos então ficamos os líderes e quando o presidente Alfonso perdeu o controle do país e o tanto chegou o momento de fazer a nossa movimentação e vamos culpar o Alfonso pela crise na televisão vamos corromper o círculo de confiança do Alfonso e vamos avisar o Alfonso para eu descer vamos fazer a coisa mais correta e avisar o perigo a descer do poder e eu não vou o nosso o nosso conselho é sério e aí eu tentou modificar o gabinete todos os ministros não é mas aquele seu círculo interno de confiança abandonou e por causa da nossa atitude diplomática o partido futura nós como líder seguido isto nós anunciamos que os concorrer é como presidente e o Peter era então o vice era a nossa vez e agora não é que eu não sei para ele ter isso depois de visitar todas as cidades na nossa campanha fizemos um discurso na televisão e prometemos mais democracia ou preservar valores nacionais eu vou dizer mais democracia e é basicamente é a nossa o nosso discurso é 53 tiveram então ali as eleições de milhões votaram vamos saber qual é que foi o resultado 1 2 3 o capítulo 1 presidente de reino somos nós ganhamos as eleições o Uau é muito bom então agora é que vai começar o jogo em si e a s-entón-rein-web-maids promissão e eu acho não posso sair aqui senão eu acabava aqui o episódio vamos só fazer aqui as nossas promessas e economia vamos por um ter um mercado livre em diplomacia e nós temos olhar o ocidente ou leste ou nenhum vamos olhar o ocidente a imigração e é relaxada e qual é que é o nosso foco a saúde educação lei militar vamos por educação tudo vai ter consequências malta e agora sim começamos o jogo em si eu vou ficar por aqui se vocês quiserem ver então o episódio dois deixei o vosso like e digam nos comentários que nem ver o episódio dois eu sei que isto é muito texto mas eu acho que daqui para afrontar um bocadinho menos texto e é um bocado mais de estratégia envolvida é um jogo muito diferente de tudo o que é que eu já vi por isso também tô curioso ver como é que ele vai ser e não ouvir nenhum gameplay português português portanto também decidi fazer os outra volta se quiserem subscrevam aí embaixo ajuda esse também o nosso discórdia se quiserem aulas de inglês também é o que eu vos disse está aí embaixo e tem também vídeos com aulas de inglês portanto vão estar as informações todas aí no link e até a próxima fica bem tchau tchau E aí